Está no ar e Defran responde com Felipe Salomão. Prezados ouvintes, que as bênçãos de Jesus permaneçam com você e no seu lar. A pergunta de hoje é muito interessante e foi formulada pelo nosso ouvinte Fernando. Ele diz assim, como os vícios atuam no perispírito ou prejudicam o perispírito? Antes de entrarmos nas considerações referentes à pergunta, nós queremos dizer que a doutrina espírita nos ensina que somos três numa só personalidade. Como, por exemplo, temos o corpo físico, que é o corpo de manifestação aqui na Terra. E temos o Espírito, que realmente é o que nós somos. Porque o corpo, com a desencarnação, volta à Terra. O que sobrevive é o Espírito. Ora, para ligar o Espírito ao corpo, Allan Kardec ensina que existe uma força, uma vibração, um fluido que se chama perispírito. E Allan Kardec elaborou este nome, essa denominação, comparando com o perisperma dos frutos. Assim como na laranja nós temos a casca e o fruto propriamente dito, que são os gomos, entre os dois há o perisperma, que é aquela película branca que fica entre a casca e os frutos. Assim também, para unir o Espírito ao corpo, existe o perispírito. Como a própria palavra está dizendo, peri, segundo os gregos, quer dizer em torno. Então, fica em torno do Espírito. Nós poderíamos dizer que o perispírito é a roupa do Espírito. É o que faz a união, o laço de ligação fluídica entre o Espírito, que é o ser que sobrevive, que é o ser inteligente, que é o ser verdadeiro, com o corpo material. Por quê? O Espírito vibra numa dimensão que é mais alta e o corpo vibra numa dimensão que é mais baixa. Para fazer a união entre os dois, é que Kardec aprendeu com os Espíritos que existe o perispírito. Então, nós somos três num só. Espírito, que é a essência que sobrevive, o perispírito, que é o elo entre o Espírito e o corpo, e o próprio corpo. Esse corpo perispiritual, ele é fluídico e é formado por centros de força, que nós aprendemos com os hindus, que são sete centros de forças. O coronariano, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o do fígado, que é o esplênico, e também o digestivo e o genésico, que é o das forças sexuais. Ora, quando o indivíduo se alimenta de vícios, que sejam eles quais forem, excesso de comida, excesso de bebida, drogas em geral, olha que nós estamos falando em excessos e em drogas. O que ocorre? Ele absorve, juntamente com a parte material dessas substâncias, ele absorve a parte vibratória, a parte, vamos dizer assim, espiritual, fluídica desses alimentos, desses elementos, melhor dizendo. E esses elementos atingem o perispírito, destruindo os centros de força, corrompendo os centros de força, fazendo com que os centros de forças fiquem desequilibrados. Então, é esta ação que prejudica o perispírito. Quando nós vamos reencarnar, o perispírito é o molde do corpo. Como ele é o elo entre o espírito e o corpo, ele é a forma da forma. Quer dizer, ele que dá a aparência que nós temos, ele que faz com que nós tenhamos esta forma humana que nós temos. Aí, alguns dirão, mas isso não é da genética? É, mas quem orienta a genética é o perispírito. São as forças do perispírito. Aí, como o perispírito foi destruído pelas energias vibratórias, pela carga fluídica dos vícios, ele destruindo os centros de força vai provocar a formação de corpos defeituosos no futuro. Então, o que ocorre? Não é Deus que está castigando a criatura. É a própria criatura que, por sua própria invigilância, destruiu os centros de força. Assim como, quando nós vamos fazer um bolo, se a forma está amassada, ela provoca uma forma amassada. Assim também no corpo físico. O perispírito orienta a forma genética, a hereditariedade, de acordo com como ele está. Ora, se ele está com os centros de força deformados, ele vai deformar a forma que vai aparecer. Então, é por isso que os vícios corrompem o perispírito, complicam os centros de força, prejudicando a vida. E esses vícios, como nós sabemos, provocam o suicídio indireto da criatura. Assim como há o suicídio direto, há o suicídio indireto. Quer dizer, a pessoa suicida sem querer suicidar. Porque, pelos excessos, pelo abuso nos vícios, ele corrompe, ele consome o fluido vital, que é também um fluido que nós absorvemos quando vamos reencarnar. Ele antecipa o uso desse fluido, fazendo com que a programação que era, digamos, de 60, 70 anos, se ele consome em 40 aquilo que era para 70, ele fica devendo 30. Ele está consumindo antecipadamente as energias que ele ia utilizar. Por isso, que antes de ser uma punição, a consequência é, sobretudo, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio. Somos nós os agentes da nossa própria dificuldade. Somos nós os criadores dos nossos próprios problemas. Então, o melhor é evitar os vícios para que tenhamos uma rigidez, quer dizer, uma saúde, tanto perispiritual quanto material. Esse foi Idefran Responde, com Felipe Salomão. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto